Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Vila Boca da Guiar e o Sr. Presidente da Junta de Bordes da Guiar. Agradeço a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco, por falar de um assunto que já teve vários episódios nesta legislatura e nas anteriores, e agradecer também a forma como têm defendido a causa das pedras e este, não só o projeto da Unicer, mas a estância termal e toda a importância que tem para aquela região do Alto Potâmico e para a Vila Boca da Guiar. Eu gostaria de lembrar aos Srs. Deputados que este Parlamento aprovou em Outubro de 2016, portanto há mais de um ano, dois projetos de resolução, um deles assinado pelos deputados Ascensos Simões e Francisco Rocha, em que recomendavam nomeadamente ao Governo a avaliação dos projetos apoiados pelo Estado em vidágua e pedras salgadas e a viabilização da sua concretização final, e um projeto de resolução do PEV que recomendava ao Governo desenvolva as medidas necessárias para que a Unicer cumpra integralmente os compromissos assumidos no âmbito do projeto PIN Aquanatura em Pedras Salgadas. Isto foi aprovado há mais de um ano, neste Parlamento, com uma maioria expressiva num caso e no outro, é verdade que o Partido Socialista não votou favoravelmente o projeto de resolução do Bloco do PEV, e eu pergunto, o Parlamento, que eu saiba, a Comissão de Economia até à data não tem a avaliação que foi recomendada e que era exigível que o Governo fizesse para que um conjunto de considerações e um conjunto de elementos que têm sido equivocados fossem discutidos com todo o rigor, e a primeira pergunta que eu fazia, não sabendo do Parlamento, não tendo conhecimento do Parlamento, que o Governo alguma coisa tenha feito ao longo deste ano, pergunto ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Presidente da Junta se têm conhecimento, tiveram algum contacto por parte do Governo, da Tutela, do Ministro da Economia ou da AICEP, relativamente a esta avaliação e este processo que, no fundo, tem sido por várias vezes, como já foi equivocado, o Bloco de Esquerda teve um projeto de resolução também julgueu março ou maio de 2011, ainda. Há várias perguntas feitas e, portanto, a minha primeira pergunta é saber o que é que aconteceu desde outubro do ano passado até hoje, o que é que o Governo fez, se é que fez alguma coisa e se os senhores, os autarcas foram informados de alguma iniciativa por parte do Governo, no sentido de clarificar as dúvidas legítimas por parte dos aguiarenses relativamente ao não compromisso por parte da Unicér, daquilo que estava estabelecido no PIN, que foi aprovado em 2005 e que foi alterado em 2012. Portanto, essa era a minha primeira pergunta, perceber se alguma coisa foi feita e se alguém sabe daquilo que foi feito e que é que foi apurado relativamente à responsabilidade da Unicér e àquilo que não foi assumido pela Unicér. Uma segunda pergunta tem a ver com algo mais amplo, porque discutimos aqui da estratégia de desenvolvimento termal das pedras, e poderíamos incluir também o Vidar, porque faz parte da mesma estratégia, e que ultrapassa claramente aquilo que está no PIN. O PIN é um projeto de investimento que tem compromissos por parte da empresa relativamente a esse tipo de investimento, mas a estratégia e os compromissos que a Unicér tem perante o Conselho, perante Bórnios da Guiar e perante toda esta região, faz parte de um contrato de concessão que foi celebrado, e julgueu entre a empresa, não sei datas, e pediu ao Sr. Presidente que nos falecesse sobre isso, qual é o âmbito desse contrato de concessão, que responsabilidades é que a empresa tem, de forma a saber se esse contrato de concessão, quais são as obrigações que a Unicér tem perante o território, perante as populações, relativamente a uma estratégia mais ampla, porque aquilo que estamos a discutir neste momento tem a ver unicamente com o projeto PIN. Mas se a empresa disser, bem, eu cumpro o projeto PIN e a partir daí não tenho mais responsabilidades, ora eu penso que há mais responsabilidades, há mais compromissos que vão para além deste projeto PIN e que fazem parte do contrato de concessão. E eu perguntava ao Sr. Presidente, e era a segunda parte da minha pergunta, no âmbito da estratégia que aqui foi referida, de uma estratégia de desenvolvimento turmal do país, se do ponto de vista da Câmara Municipal e do ponto de vista da Junta de Freguesia, os compromissos que a Unicér como entidade contraente tem, são suficientes para alavancar o desenvolvimento turístico, do ponto de vista termal, deste tipo de, deste polo que envolve também o Vidago. Ou seja, de uma forma muito clara, se este acordo é favorável só aos entretes da empresa, ou se do vosso ponto de vista também há um conjunto de compromissos e de obrigações que a Unicér deveria ter assegurado e que vão para além do projeto PIN e que não assegurou até à data. Muito obrigado. Muito obrigado Sr. Deputado.